Fala pessoal, um videozinho de AW pra deixar salvo aqui nesse canal bonito Essa guerra eu tô fazendo a linha 5 Primeira luta que eu tenho pela frente é um Cable Nesse grau que a gente tá e até mesmo aí tá dando um lagzinho na conexão, faz parte Nesse grau que a gente tá e mesmo assim de tremor Não tem nenhuma dificuldade nessa luta e Chega a ser um pouco repetitivo né Costumo dizer, luta de tremor que mais tem canal aí pelo Youtube Então não tem muito o que falar, ficar naquele esquema do tremor, segurar o pesado Destreza, eu até vou dar um pesado solto aí no meio do nada sem qualquer sentido né Errei isso aí Mas luta bem tranquila, um Cable de tremor não apresenta qualquer tipo de dificuldade É só não errar o tempo né, mas já é uma luta que eu tô acostumado a fazer Essa linha assim que é bem tranquila E aí é só esperar o tempo e eu abalo o sísmico Até eu dei a parede e o pesado que eu queria finalizar essa luta logo Um pouco Que é terminar essa luta Próxima é a Dominó e eu te confesso que essa luta eu prefiro fazer com algum herói tech né Mas como ela não tava duplicada eu não ia ter que me preocupar com a falha crítica É só levar tranquilo Um jeito seguro que eu gosto de lutar com ela é dar um espacinho né Pra ela avançar e aí eu dou a Destreza antes dela dar o golpe Desvio antes dela me atacar Que eu tenho tempo pra retaliar esse ataque médio dela né Que vem pra tentar atacar E aí tranquilo Essa luta, esse nó ele tem uma questão que o adversário ele ganha poder mais rápido né Até encher a segunda barra e depois ele tem uma redução né Ele ganha menos poder Eu te confesso que eu esqueci né Esse pedaço eu tava no canto Eu tava querendo que ela desse o E2 Eu tava preocupado de bater Ela encheu o E3 Cheguei a pensar em Dar o pesado e dar um E2 E torcer pra matar Mas aí percebi que ela não tava ganhando tanto poder né Eu já tentei dar uns golpes ali pra ver se ela Soltava o especial Ela não soltou Mas aí Ela soltou o especial E2 efetivamente E o Capitão Barba também é outro monstro né Dispensa também muito comentário Como eu tava com azar preferi não dar Destreza E aí mantém o que eu já tinha falado Esquivo um pouquinho antes do avanço dela E aí retalho né Com uma sequência de golpes Luta finalizada tranquilo Também não tem muito mistério Esse sub aí é o Iperion né Eu entrei na luta Mas vou sair Essa luta A princípio Eu não ia fazer Eu acreditei que quem fosse fazer Ia ser meu amigo da linha 6 Mas A gente conversou E aí Fui com Com o Capitão Barba Amplifiquei né Te confesso que eu fiquei um pouco preocupado Não consegui dar conta Do Iperion Antes de tomar o E3 Mas Novamente É questão de Leonor Esse nó também tem a mesma coisa Da luta com a Dominor Ele enche o poder rápido Até o E2 Então ele vai ficar enchendo o E2 Bem rápido E o Iperion ainda tem um ganho de poder Enfim Mas Depois disso Ele tem uma redução né Então dificilmente ele vai encher o E3 Eu até Entrei com o amplificador né Pra reduzir o dano Se eu tivesse Que levar algum E3 na cara Mas enfim E aí a estratégia que eu vou fazer É tentar juntar os 5 Os 5 escudos cinéticos Pra fazer isso Capitão Barba né Como já disse Não precisa explicar muita coisa É dois monstros demais Aí nessa Nessa primeira ilha Fui no Modoc Dava pra fazer com o Capitão Barba também Mas Olhei os nós Preferi com a Tremor Que é uma lutinha de segurança Não tem Não tem muita dificuldade não E é a mesma coisa A luta de Tremor Ela é um pouco chata né Se você Ouvir Acho que todo mundo Que joga com a Tremor Fala isso Não tem muito o que falar Durante o gameplay Porque É uma luta repetitiva Você fica parado É pesado Destreza Mas é uma luta de segurança É inegável que é uma das melhores Atacantes desse jogo Pra guerra Então Se fizer tudo conforme a música Eu não preciso se preocupar com o pote Não precisa se preocupar com nada É só fazer a luta Tranquilo Que vai dar certo E aí Eu tô Bem tranquilo Eu acho até que Eu nem tava amplificado Já quando eu fui fazer essa luta Com ela Pelo IP Ele dá pra ver Mas Uma luta que não representa Qualquer tipo de dificuldade Eu optei ela Eu optei o Modok pela esquerda Deixei o Da direita Pra algum amigo de Corvos Pegar uma carga lá no Sentinela Também é uma luta tranquila Não tem muito A que fazer Aí mais pra frente né Continuei na linha 5 Vamos pegar aí um Jaqueta amarela Quem já lutou Variante Enfim Já tá enjoado Já de lutar com esse Jaqueta amarela Como tinha Eu li insuperável Eu achei que ele ficasse Insuperável Então eu decidi fazer Essa luta com barba Primeiro pra Ter um gameplay Um pouco diferenciado Não ficar só de tremor Fiquei chato E segundo pra Porque eu achei que ele ficasse Insuperável Mas acontece que não né Na realidade ele fica Não bloqueável Eu entendi mal esse Esse nó Como eu normalmente Eu faço de tremor Pra mim tanto faz né Aí fiquei ligado nisso Mas também É um dele bem tranquilo De desviar Parou Pesado É 2 na cara Capitão Barbie é muito bom Pra guerra Muito bom Muito tranquilo Próxima luta É o Civil 8 Suprema A gente Até aqui já percebeu Mas esse grau que a gente tá Grau 6 Não tem né Nó de fluxo Nó de vilão Essas coisas Então a luta fica muito mais fácil Se tivesse um nó de fluxo Alguma coisa Talvez alguns heróis desses Apresentassem um pouco mais de dificuldade Mas Muito tranquilo E aí o Capitão Barbie Não tem muito mistério Descer a porrada No Civil 8 Supremo Acabar a luta O mais rápido possível Mas Não deu nem tempo De soltar a especial A luta bem tranquila Finalizei rápido Não tinha muito o que fazer não E aí foi um pouco depois Dessa luta né O Vinícius da linha 4 Até falei com ele Ele tava com a família dele Enfim Eu olhei os nós Eu tava Com pressa Que eu queria finalizar E se eu ia dormir Eu vi que dava pra Pra fazer essa luta Até com barba também Mas dava pra fazer essa luta Com o nó Porque eu queria Dormir Um filme Sei lá Eu queria sair do jogo Eu não queria me comprometer De ter que voltar depois Decidi entrar com o nó mesmo Mas também Esse nó aí Não recomendo né Lutar com nenhum sub Só assim com o nó Porque Você dificulta um pouco mais a luta É um risco que é Completamente desnecessário Mas cara Jogando de tremor né Esse tipo de Perceba que eu nem amplifiquei Eu tô com o mesmo IP Da outra luta anterior De tremor não tem muita dificuldade O Ciclope também É um herói que não representa Qualquer tipo de dificuldade Ainda que eu fosse com outro herói Com barba Enfim Com qualquer herói Eu não Eu não ia ter nenhum tipo de dificuldade Nesse ciclope Eu acredito que Praticamente ninguém né Até o amigo da linha 6 Não faz pra fantasma também Se ele fosse Eu ia passar tranquilo Aí decidi fazer a luta com Com o nó mesmo Mas Como vocês estão Podem ver Não tem muita dificuldade não É a mesma coisa Toda luta de tremor É a mesma coisa Não muda nada Só muda o adversário Tem até algumas lutas Que mudam um pouquinho né A mecânica do Do adversário né Tem uns que são um pouco Mais agressivos Enfim Mas Ciclope não é um desses Então Finalizei Luta tranquila Não tem muito Não tinha não Nada Especial nessa luta Continuei Que eu queria finalizar Essa luta Não deixar livre Pra Pros meus amigos Fossem andar Da linha 4 Da linha 6 Dei uma olhadinha né Fiquei na dúvida Se eu ia com o Capitão Barba Se eu ia com a Tremor Acho até que eu poderia ir Com o Capitão Barba Também mas Eu preferi Como eu já tinha lutado Outra com Com o Nó E eu te confesso Que essa hora eu tava jogando Eu tava Até meio distraído Que eu tava conversando Eu preferi Fazer essa luta Com a Tremor Também Porque é uma luta que Tranquilo também Não representa dificuldade É uma luta que é bem Bem tranquila de fazer E aí a luta Com a Tremor É o que vocês estão vendo O Rindo Se você perceber Ele tem até uma Movimentaçãozinha Tem hora que ele dá Dois golpes Tem hora que Enfim Essa Essa hora Eu dei uns golpes Nele Nada a ver Fiz ele encher especial Acabou que Nada fez perder o controle Andei até ali Pra gastar energia E fui dormir Fui descansar Acabou que eu não gravei ali Mas aí eu peguei O último sub da esquerda Que era o Doom O pessoal gosta De colocar o Doom ali Também não entrei Amplificado pra essa luta O Doom é até Um bom defensor Mas eu não Sinceramente Eu acho que Em Nokia Tremor Funciona Olha Só você olhar Quem joga de Tremor Quem enfim Sabe disso Em Nokia Tremor Funciona O Doom O próprio Mojo Esses heróis Cara É jogar no lixo Porque a Tremor Dois abalos sísmicos Ela praticamente Já levou o sangue dele todo Terceiro abalos sísmico Pesado Acabou Fim de luta Não tem muito o que fazer Depois o André O nosso oficial Entrou Solou O boss Tranquilo Vocês vão ver mais a frente O G3 Essa guerra Teve zero mortes Tranquilo Mas já Adiantando Infelizmente Essa guerra A gente perdeu Ainda estamos acertando Algumas coisas Pra melhorar Mas é isso Vídeozinho De guerra Tranquilo Espero que tenha gostado E valeu